Ana Paula Arósio voltará para as novelas? Olha, o José Armando Vanuti, colunista de celebridades, diz que a hipótese não é nula, mas é muito difícil. Ele ainda citou como exemplo a Malu Mader, que só voltaria a atuar se tivesse um projeto muito bom e do interesse dela. E o fez em Renascer, aliás, com muito sucesso. Ana Paula Arósio está afastada das novelas há 16 anos, desde Ciranda de Pedra, lá de 2008, mas ainda participou da série Na Forma da Lei, em 2010. De acordo com o Vanuti, um dos motivos dela ter deixado as telas era a exposição, revista, jornal, TV, internet, todo mundo especulando sobre sua vida. E o que ela queria era fazer o seu trabalho, vai lá, grava novela, volta para casa, tranquila, de boa, coisa que, obviamente, não acontece com uma artista com um nível de fama da Ana Paula Arósio. Ela colocou a saúde física, espiritual e mental em primeiro lugar. Ela até chegou a fazer alguma coisa ali no cinema. Inclusive, ela apareceu no filme Primavera, mas, apesar de ter sido lançado em 2022, o filme foi gravado em 2005. E você, gosta ou pelo menos lembra dos trabalhos de Ana Paula Arósio? Comenta aí. E aí E aí E aí